Oi, pessoal. Nós estamos nos encontrando com Deus através do livro de Mateus. Assim como eu falei antes, no final do livro de Mateus, está falando do resultado das pessoas que não recebem a palavra de Deus. Então, por isso, em Mateus, capítulo 23, fala dos escribas e fariseus. Antes, a gente falou dos saduceus. Mas Jesus Cristo, mais do que os saduceus, ele está falando só da aparência dos escribas e dos fariseus. Está repreendendo mais. Então, no capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Então, está falando, tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Então, fazendo vida espiritual, nós temos coisas que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, quando eu leio a Bíblia, no começo, lendo a Bíblia, eu descobri que a vida espiritual que eu estava tendo era bem errada. Antes, eu pensava fazer bondade, cumprir os mandamentos, ter culto, não cometer pecado. eu pensava que, dessa forma, eu poderia ir para o céu. E eu queria viver essa vida bondosa. Porque, desde criança, eu frequentava a igreja. Mais do que as outras crianças, eu era mais esforçada, frequentando a igreja, trabalhando pela igreja, trabalhando pelo Senhor. Mas, ficando mais velho, o que eu percebi? Que eu queria fazer bondade, que eu tinha que parar de cometer pecado. Então, quando eu começava a orar, eu pensava mais no pecado. E, quando eu pensava no pecado, eu tinha que conseguir resolver esse pecado. Mas, como eu não sabia como resolver esse pecado, eu somente orava para Deus, para Ele perdoar esse meu pecado. Então, orando, que coração eu tinha? Ter os pecados pequenos, que pareciam não muito importantes, parecia que esses pecados eram lavados. Mas, pelo contrário, quando o meu pecado era grande, era horrível, parecia que aquele pecado não estava sendo lavado. Por isso, eu orei para que Jesus Cristo lavasse meu pecado. Mas, chegava num certo momento, será que, se eu orando, realmente meu pecado é perdoado? Eu estou orando para o meu pecado ser perdoado, para ele ser lavado. E, realmente, ele está sendo perdoado? Eu pensei assim. E, depois, eu comecei a ler, pouco a pouco, a Bíblia. E, quanto mais eu li a Bíblia, o pensamento que eu tive sobre a vida espiritual, através da Bíblia, eu vi que estava completamente errado. Por quê? O pecado, eu descobri que não era lavado ou perdoado por causa do meu esforço. Nós cometemos muito bem o pecado. Mas, nós não podemos lavar nem um pouco desse pecado pelo nosso esforço. Porque o salário do pecado é a morte, está escrito na Bíblia. O salário do pecado é a morte. Então, qualquer pecado que seja, ele somente vai poder ser resolvido quando vem a morte. Então, por causa desse pecado, eu somente posso entrar no fogo do inferno eternamente. Eu tenho que passar pela morte. Mas, naquele tempo, eu aprendi errado. Eu pensava que, se eu fizesse alguma coisa, meu pecado seria perdoado. Se, pelo meu esforço, meu pecado pudesse ser perdoado, lavado, então, não teria nenhum motivo para Jesus Cristo ter morrido na cruz. Então, para lavar meu pecado, eu não precisava me esforçar. Era Jesus Cristo quem tinha que fazer. Lendo a Bíblia, uma coisa que eu descobri foi o quê? Em Romanos, capítulo 4, está escrito, ora, o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se eu trabalhar e receber um salário por isso, isso não é graça. Eu já falei várias vezes sobre isso, embora eu fale de novo. Eu trabalhar e receber um salário, isso não é graça. Na verdade, isso é uma dívida. Em Romanos, capítulo 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. se eu trabalhar e eu ganhar uma coisa, isso jamais é uma graça, isso é uma dívida, é um salário. E depois? Mas ao que não trabalha, não fez nenhum trabalho. Eu só cometi pecado, eu não fiz nada. porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então, uma camisa está suja, você tem que lavar para ficar limpa, não tem como ficar limpa sem você lavar. Então, se sua calça está com um pó preto, não tem como ele ficar limpo se você não lavar, você tem que lavar para ficar limpo. Eu cometi pecado. Eu não fiz nada para lavar esse pecado. Então, eu sou uma pessoa que tem dívida. Eu sou uma pessoa que não trabalha. Aqui está escrito, mas ao que não trabalha, ou seja, você cometeu pecado e você não fez nenhum trabalho. Mas diz que, para essa pessoa, Jesus Cristo chama de justo. Então, aqui tem o irmão Lee. O irmão Lee, ele cometeu pecado. E esse irmão, ele não fez nada para ela perdoar seu pecado. Mas, Jesus Cristo, Senhor Deus, fala que ele é justo. que ele é justo. Então, não é assim que a Bíblia está falando? Em Romanos, capítulo 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o terno desse irmão está bem sujo. Então, ele ainda não conseguiu lavar o seu terno. Nossa, mas o seu terno está muito limpo. Então, alguém fez isso por ele. Uma pessoa que não seja o irmão Lee, uma outra pessoa deixou na lavanderia. Então, a gente se esforça, não é que a gente tem que se esforçar para lavar nosso pecado. nós não fizemos nada. Eu não trabalhei para lavar meu pecado. Eu não trabalhei. Mas, ele fala que eu sou justo. Eu cometi pecado, mas ele fala que eu sou justo. Eu não consigo entender. Você é justo? como você, não fazendo nada, você é justo? Ah, eu me pedi todo dia para esse pecado ser perdoado, não foi? Então, é isso que a Bíblia está explicando. mesmo que seja uma pessoa que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, ao que não trabalha é aquele que cometeu pecado. Com certeza, ele cometeu pecado e não fez mais nada. Mas, a Bíblia diz que ele é justo. Então, tem várias partes na Bíblia que falam assim, a mulher surpreendida em adultério, ela adulterou. Ela adulterou e a única coisa que ela fez foi adulterar. E Jesus Cristo falou o que para ela? Jesus Cristo falou, mulher, nem eu tampouco te condeno. Em outras palavras. Mas, você é justa, você é santa. Como assim? o que ele está falando? Essa mulher adulterou. Ela cometeu pecado. Ela fez maldade. Como que ela pode ser justa? Não, não faz sentido. Não pode ser. As pessoas pensam dessa forma. Mas, quando nós vemos, é uma coisa que não podia acontecer. Mas, o que Jesus Cristo fala? Nem eu tampouco te condeno. É aí que as pessoas não entendem. Um dia, Jesus Cristo estava ensinando em uma cidade. E, umas pessoas pegaram um paralítico e não tinham como ultrapassar a multidão para encontrar Jesus. Mas, no leito em que aquele paralítico estava deitado, não tinha como levar para Jesus. E, sem o que fazer, eles pegaram aquele paralítico no leito dele e levaram até o teto. Tiraram o telhado e desceram aquele paralítico por cima. Jesus estava pregando a palavra no meio da sua pregação. De repente, abriu o teto e estava caindo um leito lá de cima. e, quando ele viu, quando desceu, era um paralítico deitado olhando para Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para aquele paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Esse paralítico cometeu pecado. Ele não fez nada mais. Mas, Jesus falou para ele, Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Muitas pessoas vêm a Jesus Cristo falando blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Mas, Jesus, ele estava falando que os pecados dele estavam perdoados. por quê? Cristo carregou todo o pecado dele. Embora ele ainda não tenha morrido na cruz naquele tempo, porque o pecado já foi todo resolvido. Quando vemos no mundo cronológico, Jesus Cristo ainda não havia morrido. Mas, quando vemos como uma coisa só, na eternidade, Jesus Cristo já morreu. Por isso, Jesus Cristo falou, filho, teus pecados estão perdoados. Ele cometeu pecado. E ele não fez nada por esse pecado. Se ele tivesse feito algo para lavar esse seu pecado, então, isso não seria graça. Mas, ele não fez nada, e ele somente teve o pecado perdoado. Isso a gente chama de graça. Então, se ele se esforçasse para lavar esse seu pecado, então, não seria problema, mas, ele não fez nada. Mas, Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu tenho um irmão, o meu irmão se casou. Com certeza, ele já tem os filhos dele, né? Então, o nome da minha cunhada é Kim So-Jah. Então, So-Jah, seus pecados estão perdoados. E esse So-Jah significa o filho, né? E ela fala para mim, eu com certeza recebi a salvação. Jesus Cristo chamando o meu nome e falou, filho, teus pecados estão perdoados. É o nome dela, So-Jah. como a Bíblia pode falar, So-Jah, seus pecados estão perdoados. E quando eu li essa Bíblia, como eu li? Filho, teus pecados estão perdoados. Jesus não olhou só para aquele paralítico e falou isso. Mas todas as pessoas, assim como esse paralítico que cometeram muitos pecados, ele está falando, filho, teus pecados estão perdoados. então, porque Jesus já morreu por todas as pessoas desse mundo. Ele não tem como falar para cada um de nós que nossos pecados foram perdoados. Ele não falou assim, fulano, seu pecado está perdoado, ciclano, seu pecado está perdoado. Para receber o perdão do pecado, é como ele falou, filho, teus pecados estão perdoados, é como se ele tivesse falado para toda a humanidade que os pecados estão perdoados. Então, por isso, Jesus Cristo falou, filho, teus pecados estão perdoados. Jesus não falou somente para aquele paralítico, mas ele falou para todas as pessoas que cometeram pecado, porque ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Então, Jesus Cristo falou para todos nós. Quando Jesus Cristo falou, filho, teus pecados estão perdoados, não somente o pecado dele foi perdoado, mas ele falou isso para todos nós. Lendo a Bíblia, tem uma coisa que eu acho muito graciosa. Quando eu vi no livro de Apocalipse, tem doze portas quando a gente entrar no céu. E dentre essas doze portas, elas todas estão feitas de pérola. E tem uma base na porta, e tem essa base em todas as portas, e uma dessas bases é uma base com pedra chamada oxu. quando eu vi igual o meu nome, esse nome de pérola. Ah, então eu já entrei na porta do céu. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi esse meu nome e me assustei. Ah, esse nome não está no inferno, mas no céu. Eu fiquei muito agradecida. Com certeza, é só uma brincadeira. Mas sabe o que é importante? Jesus não falou que seus pecados estão perdoados. Jesus falou para aquela mulher surpreendida em adultério. Filho, teus pecados estão perdoados. Falou para mulher surpreendida em adultério. Nem eu tampouco te condeno, mas Jesus não falou só para mulher surpreendida em adultério. Ele falou para todas as pessoas que cometeram pecado. Em Marcos capítulo 2, Jesus, quando ele falou para aquele paralítico filho, os teus pecados estão perdoados. Não só o pecado do paralítico, o pecado de todos nós, isso se tornou uma palavra para todos nós. Então, o paralítico, ah, Jesus Cristo falou que perdoou os meus pecados. Ah, se Jesus Cristo falou, então nossos pecados estão todos perdoados. Então, dessa mesma forma, todos nós temos que receber maldição, destruição, mas Jesus Cristo tomou no nosso lugar. E, assim, eu posso dizer que Jesus Cristo, ele perdoou todos os meus pecados. Então, em Romanos, capítulo 6, o que está escrito? 4, 6. E é assim, também, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Então, não fez nada, mas o ser humano que não é justo. Deus falou que ele é justo. Ah, porque é justo, então, eu falo que é justo. Mas, se não é justo, como Deus pode falar que é justo? Então, quando Deus nos vê, nós somos sujos pecadores. mas, Deus nos vendo através desse Jesus Cristo na cruz, qualquer pecado que seja, nós podemos parecer justos. Por isso, Deus, através da cruz, ele nos chama de justos. Então, aqui, falar que nós somos justos é por causa da nossa obra ou é por causa da justiça de Cristo? se fosse pela minha obra que eu tivesse me tornado justo, eu jamais poderia chamar isso de graça. Mas, eu não fiz nada para receber o perdão do pecado, mas, se eu recebi o perdão do pecado, isso a gente chama de graça. Então, para lavar o pecado, me esforçar, cumprir os mandamentos, fazer boas obras, se foi por isso que eu recebi o perdão do pecado, isso jamais é graça. Isso se torna salário de um pecado. Mas, a gente dizer que a gente recebeu graça para receber o perdão do pecado, eu não fiz nada para receber esse perdão do pecado, mas Deus ele perdoou meu pecado. Em outras palavras, lavar o pecado, eu não fiz nada, mas o Senhor Jesus fez tudo no meu lugar. Jesus Cristo lavou meus pecados mais brancos do que a neve. Por isso, eu recebo graça de Jesus. se eu fizer algo para eu receber o perdão do pecado, isso já não é mais graça. Então, para lavar os nossos pecados, tem um trabalho que eu fiz para lavar esse pecado. Por mais que você faça alguma coisa, você não consegue lavar seu pecado. Mas se eu não fizer e se o senhor 100% fez por mim, isso nós chamamos de graça. Isso que Deus faz, nós podemos chamar de graça. Então, para lavar o pecado, não sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Então, os escribas e fariseus então, para receber salvação é pela graça, não pelas obras. Mas os escribas e fariseus estão falando que por causa dessas obras que eles querem, ele está levando muitas pessoas para o inferno. Por isso, no versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Então, o que os escribas e fariseus fazem? Vivam de forma bondosa, cumpram os mandamentos, sejam fiéis, não façam maldade. Então, as pessoas ficavam concentradas em fazer boas obras, então, assim, elas queriam ter seus pecados perdoados. O Jesus que lavou, as pessoas não conseguiam assim enxergar Jesus Cristo que lavou o meu pecado. Por isso, nessa terra, pelo seu esforço, pela sua obra, não existe ninguém que possa receber o perdão do pecado. Por isso, para nós recebermos o perdão do pecado, o único caminho é Jesus Cristo. Nessa terra, o único que morreu por nós foi Jesus Cristo. Por isso, através de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão do pecado e recebemos graça. Mas, muitas pessoas, olhando para isso, as pessoas querem receber o perdão do pecado pelas suas obras e esforço. Os escribas e fariseus, quem seguia a eles, então, Jesus está falando que as pessoas que seguiam as palavras dos escribas e fariseus iam para o inferno duas vezes mais. Então, se eu não tivesse conhecido a Jesus Cristo, não tivesse nascido de novo, e se eu tivesse me tornado pastor mesmo assim, se eu poderia ter me tornado pastor, eu teria falado a mesma coisa, pessoal, vocês têm que fazer boas obras, nós temos que ser fiéis, nós temos que cumprir os mandamentos, não podemos fazer maldades, eu ensinaria essas coisas, mas isso torna a pessoa duas vezes mais filho do inferno, e há muitas pessoas que estão ensinando dessa forma, para receber o perdão do pecado, tem que fazer isso, 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 isso e aquilo, por isso que todos nós somente podemos receber maldição, para receber o perdão do pecado, não é que a gente fazendo alguma coisa que recebemos o perdão do pecado, qualquer coisa que a gente faça, nada pode nos levar à salvação, para receber o perdão do pecado somente o sangue de Jesus Cristo não existe outro caminho, e muitas pessoas colocam uma cruz nas igrejas, por que eles colocam uma cruz na igreja? Ah, Jesus Cristo foi crucificado ali, ah, pela morte de Jesus Cristo na cruz, todos os meus pecados foram resolvidos, meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve, e é assim que pela fé nós recebemos a salvação. Mas, as pessoas somente sabem sobre a cruz como uma coisa teórica, então a cruz para eles é somente uma coisa que aconteceu na celebração, então eles não acreditam. Pessoal, nós temos Jesus Cristo. Muitas pessoas vão ver a vida de Jesus e vão ver Jesus Cristo morrendo e ressuscitando. Então, as pessoas têm que assim se libertar do pecado, mas os escribas e fariseus fez com que o coração se cruzasse para outro lado para não receber salvação. Hoje, eu vou falar só até aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.